Hey Nubis! Eu sou Maurício Nubon. Eu sou a Tia Lu. E você está no canal Família Nubis! Tia, hoje nós teremos 10 minutos para encontrar o máximo de animais perdidos. Só 10 minutos, tio. Find the animal. Encontre os animais perdidos, tia. 10 minutos. Quero ver se você vai ser boa, quero ver se eu vou ser melhor que você, ou se você vai ser melhor que eu, ou que nós dois vai ser melhor que nós dois. Ai, eu vou torcer, velho. Manda ver como é que a gente vai sair. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Não perder. Já aproveita também e deixa o meu like para a gente saber que vocês gostaram e continuar produzindo vídeo de Roblox. Então, tia, sem demora, para o jogo. Começou. Tia, já estamos com a Mário, com a Sossô, com o Pedro Sonic, tia, com o fã do Pedro Sonic, tia. Oh, beijo! E agora, tia? E a Sara, tia? A Sara Salomão. E agora, tia, a gente vai ter 10 minutos para pegar o máximo de pecs, de bichinhos que a gente conseguir. Será que é só passar por cima? É só passar por cima, pelo jeito, tia. Tá, partiu. Então, 3, 2, 1, valendo, tia, valendo. Eu já vim aqui. Ah, tia, tá indo para o mesmo lado que eu, hein? Aê, peguei o cão, tia. Peguei o cão. Você tá indo para o mesmo lado que eu, tia? É, porque nós pensamos iguais. É, nós pensamos iguais, mas pelo jeito agora foi cada um para um lado, hein, tia? Você pegou um camelo? Peguei. Eu não peguei mais nada, tia. Eu vou pegar uma vaca. Vou pegar uma vaca. Não dá para pegar o touro aqui, tia. Não? Não dá para pegar o touro. Ih, tia, acho que você vai ganhar, hein? O quê? O Vini se juntou a nós, tia. Vini, Vini, Vini. Beijo. Beijo. Vamos lá, vamos lá. Eu vou conseguir pegar tudo que eu quero, tia. Vou pegar vários... Vários... Baixinhos. Vários pets, tia. Eu estou indo em lugares mais altos e depois eu vou nos lugares mais baixos. Nossa, será que eu vou conseguir pegar alguma coisa, tia? Porque eu estou indo para um lugar que eu nem sei. Ah, vou pegar um gato, acho. Vou pegar em cima da árvore, tia. Mas também dá para pegar a árvore. Não, é um panda vermelho, tia. Panda vermelho. Panda vermelho. Eu peguei um panda vermelho. Nossa, a cidade é grande, hein? A cidade é enorme, tia. Será que dá para pegar o dinossauro também? Eu não sei, tia. Eu acho que eu vou... Dinossauro é pet, né? É pet. Dinossauro é pet. Olha, tem mais coisa ali em cima que eu não tinha visto, tia. Não dá para subir. A vaca não dá para pegar, tia. A vaca não dá para pegar. Será que dá para pegar alguma coisa na água? Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá. Deixa eu ver se dá. Opa, aqui, ó. Será que dá? Será que dá? Aqui, aqui, acho que vai dar, hein? Você está muito longe de mim, tia? Não dá. Aqui desse lado não dá. Eu acho que vai me faltar água, tia. Eu não me faltar nada. Você está na água, tia? Eu estou na água, tia. Eu estou na água. Eu estou na água. Eu estou na água pronto para pegar a tartarugas. Peguei a tartaruga do mar, tia. Tartaruga do mar. Eu estou na água, tia. Você está na água? Eu estou do outro lado, tia. Eu estou do outro lado. Vai, vai, vai. Opa, caí no lugar aqui. Peguei mais um, tia. Peguei a suricata. Eu encontrei um sapo sem querer. Encontrei um sapo? Sem querer, tia. Sapinho? Sem querer. Eu peguei um... Ah, vou pegar uma lhama. Acho que é uma lhama aqui, tia. Acho que é uma lhama. Olha, olha. Eu estou do outro lado. 3, 2, 1. Peguei um camelo, tia. Um camelo. Um camelo. Um pato. Peguei um pato. Ah, agora passei tudo bem, tia. Agora eu estou indo muito bem, tia. Agora eu estou indo muito bem. Olha, tem um pandinho ali que é quase igual a mim. Nossa, vou pegar um elefante. Ah, e para que eu não... Eu não faço a mínima ideia de quantos bichos eu peguei. Eu não sei também, tia. Eu peguei um monte. Ai, posso até entrar. Peguei um monte. Peguei um elefante. Eu peguei um elefante. E agora? E agora? Tem que pegar. Tem uma amiga aqui. Hã? Oi, amiga. Tem uma amiga aí, tia? Eu não faço para entrar aqui. Ai, tem um bicho aqui dentro. Tem um dinossauro, tia. Um dinossauro Rex. Peguei um avestruz. Eu não peguei também. Vai, vai. Pegou o avestruz? Peguei. É? E você pegou o filhote dele também? Você pode pegar o filhote? Não, tia. Eu estou te enganando você. Estou te enganando você, tia. É um gaco? Aqui, certo? Tem alguma coisa? Não tem nada. Não tem nada aqui. Não tem nada. Eu estou passando o tempo e eu não estou conseguindo pegar nada. Tia, eu estou caindo no buraco. Não estou caindo no buraco. Opa, eu só peguei um camaleão, tia. Que da hora. Tia, eu estou pegando um buraco. Camaleão. Opa, caí no buraco também, tia. Como é que eu estou caindo no buraco? Caí no buraco. Ah, você vai ter que descobrir o caminho, tia. Você vai ter que descobrir o caminho. Eu não estou presa. Vai, tia. Vai, tia. Quantos você pegou já, tia? Sei, não sei onde conta. Eu também não sei onde conta, tia. Eu só sei que eu peguei um monte. Eu vou pegar um jacaré do mangue aqui, tia. É? É o jacaré do mangue. Será que tem algum bichinho aqui em cima? Ó, estou no esgoto, tia. Peguei um aligator. Aligator, tia. Eu peguei também. Será que aqui sai? Opa, não sai. Ah, aqui, aqui sai. Aqui sai. Eu acho que já tinha pego esse bichinho. Já tinha pego, tia? É, já peguei. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Será que tem um andar de cima? Eu acho que vai ter alguma coisa no andar de cima. É, o Pedro estava lá. O Pedro estava lá? Ó, aqui não tem. Aqui tem uma banheira. Aqui tem uma banheira. Onde você está, tia? Onde você está? Ai, eu estou aqui meio na selva. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. As pandinhas, as pandinhas. As pandinhas passaram por mim, tia. Correndo. Como se a vida delas dependesse dessa corrida, tia. É. É. Ah, tia. Será que dá para pegar vaca, tia, de novo? É, não. Porque eu já passei por cima do jacaré e um papo. Não conseguiu pegar vaca? Lógico que aqui não tem nada, não. Eu não sei quantas eu peguei até agora. Também não, eu vou sair daqui. Eu não sei, mas eu vou subir aqui e vou subir aqui. Deixa eu ver se aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Eu vou me jogar lá de cima do prédio, tia. Eu vou, tia, eu vou. Eu vou me jogar lá de cima porque... Ai... Porque é mais rápido para descer. Estou bem perdida. Nossa, eu estou subindo no prédio, tia. É? Estou subindo no prédio a milhão. Ai, vou voltar. Será que tem algum pet aqui? Será? Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Ai, tem um ali, olha. Ah, tem um ali. Eu vou subir de novo, vou subir de novo. Vou subir de novo. Aí, agora sim. Agora, será que dá para subir aqui? Peguei o hobby, né, tia? É, é hobby, tia. É hobby. É difícil, ó. Ó, estou indo lá pegar o pato. É o pato? Pombo, tia. Peguei o pombo. Pumbo, pombo, pombo. Aí. Você está na água, tia? A baleia lá, a baleia. Como você pode pegar a baleia? Vai lá, vai nela, vai nela, tia. Coloca para cima, coloca para cima. Coloca para cima. Coloca para cima. Aqui tem alguma coisa? Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Será que tem um urubu aqui? Não tem. Não tem. Aí, cadê a baleia? Aqui, peguei mais um. Pato real. Tia, eu estou indo bem, hein? Eu estou indo muito bem, tia. Vou pegar um... Uhul! Aí, eu vou pegar um alce aqui, tia. Olha, alce. Peguei um alce. Tem um. Aí, tem vários, hein, tia? Ih, escorrega. Aí, ó. Peguei, peguei. Escorrega. Aqui não dá. Vai, 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 Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Peguei esse aqui também. Aqui não dá para subir. Por que não dá para subir? O Pedro deve saber, tia, por que não dá para subir. É, né? Aqui. Ah! Ah, também não sei. Mas eu vou subir e vou pegar um Pikachu lá em cima. Pikachu? Pikachu, tia. Pikachu. Bom, agora eu vou explorar para cá. Pikachu, ó. Estou subindo, estou subindo, estou subindo. Para cá eu não vi. Aê, aqui. Aqui, ó. Peguei mais um. Lince. Peguei o lince, tia. Achei um aqui. Agora eu vou subir mais. Nossa, tia, você está meio... Eu estou muito rápido, eu estou muito rápido, tia. Aqui tem alguma coisa, aqui não tem nada, mas aqui tem. Aqui tem que eu vou subir e vou pegar lá em cima. Estou subindo, estou subindo, pandinho. Estou subindo, estou subindo. Aê, agora sim. Agora sim. Aê, subi. Opa. É difícil, viu, tia? É. É difícil. É um hobby. É um hobby e é complicado, viu, a situation. Eu tenho que pegar um bichinho. Não pode encostar no... Oi, amor. Vai. É jizinho. Aê, aê, agora. Agora chega aqui em cima. Será que tem algo aqui? Tem algo aqui. Tem que subir nas bolas. Vai. Vou tentar ser na água. Isso, tia. Vai subindo e vai pegando. Não dá pra subir aqui. Bate a cabeça. Bate a cabeça, não dá pra subir ali. Não dá. Aê, agora acho que foi. Agora eu errei de novo, eu errei de novo. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Aê. Aê, agora sim. Aê, de novo, caiu, tia. Nossa, não dá pra subir ali, tia. Não dá pra subir. Tem lugar que não dá pra subir. Não dá. Tem um bichinho ali, ó, e tem laser. Tem lasers? É. Não dá pra subir. Tem gostão, laser. Aê. Aê, agora sim. Vamos atrás de novo. Agora sim. Vamos atrás de novo. Agora sim. Agora eu consegui. Não dá pra pegar, né? Agora eu consegui, tia. Agora eu consegui, tia. É só não cair. É sair. Cheguei, cheguei. Peguei aqui. Aê, você saiu. Eu tô, tia. Peguei o leopardo da neve. Ó o outro ali, ó. Ó o outro ali, ó. Vamos lá. Vamos lá, Pedro. Corre. Falta, tia. Falta, né? Falta três minutos, tia. Três minutos? Três minutos. Vai, vai, vai. Aqui mais um. Aqui mais um. Peguei um esquilo. Aqui, vou pegar um furão. Peguei um furão. Pegou? Peguei. Peguei um furão. Ah, vou pegar um esquilo aqui em cima da árvore. Um esquilo. Ó, tem um esquilo aqui em cima da árvore, tia. Porque as árvores somos nós, tia. As árvores. As árvores somos nós. Gostei desse jogo, hein? Aê, aê. Vai, vai. Aí, tô quase. Lá, deixei pra cá. Tô quase, tô quase. Ai, peguei o esquilo. Peguei o esquilo. Ai, você tem em cima da árvore, né? Peguei, já peguei o esquilo, tia. Olha. E aqui, como é que eu faço pra entrar aqui? Tem que pegar alguma chave. Tem que pegar alguma chave. Ah. Ah. O Pedro sabe tudo, tia. É? É, o Pedro entrou nos furacos aqui, tia. Ai, eu caí. Pegou o furão, tia. Pegou o furão. Peraí, eu tô... Ih, tô no limbo. Vai. Peguei uma tartaruga. Aê. Você voltou, tia. Você voltou. Eu já tinha pegado a tartaruga. Pegou a tartaruga, já? Já. Vamos embora, Pedro. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Não, eu vou tentar pegar ali. Aê. Ó, tô correndo, tia. Tô correndo. Tô correndo. Isso. Peguei. E agora? Vou pra outro. Vou pra outro. Vai que faltam dois minutos, tia. Vou subir na árvore. Dois minutos, tia. Já peguei esse aí, Pedro. Eu não subi na árvore, tia. Já peguei. Ih, tia. É difícil, viu? Olha, tem uma entrada na árvore aí, tia. Onde tá você, tia? Onde tá você? Não tem lugar. Olha, você entrou num lugar aí, tia. Porque eu não sei aonde. Deixa eu ver se eu acho você, tia. Eu já peguei o elefante. Será que aqui tem alguma coisa? Não tem nada. Aqui tá na árvore. Na árvore. Aê, tia. Vai, vai, vai. Girafa eu já peguei? Eu não peguei, tia. Eu não peguei girafa. Vou pegar agora. Eu peguei um bichinho escondidinho. Ó, girafa. Pronto, peguei a girafa. Aí eu vou no labirinto, porque eu não sei onde vai sair. Aqui tem um hipopótamo, tia. Mas não dá pra pegar ele, porque ele tá lá... Tá preso no negócio. Ai, que tipo, coroa espinha escondida. Eu não tenho esse aí, tia. Eu não tenho esse aí. Agora, vou pegar mais um, porque aqui é obi puro, tia. É obi puro. Um minuto e meio, tia. Eu tô feliz. Um minuto e meio. Cobra cascavel eu peguei. Ai, eu não peguei não. Peguei a cobra cascavel, tia. Os labirintos têm escondidinhos. Peguei a cobra cascavel e agora eu vou pegar mais um. Deixa eu ver se dá pra entrar aqui. Deixa eu ver. Opa, não dá pra entrar aqui. Dá pra passar sem encostar. Dá pra passar sem encostar. Encostou, perdeu aqui. Encostou, perdeu aqui, viu, tia? Se você for vir aqui, se der tempo de você vir aqui... O que você pegou? Cerval? Eu não conheço esse animal, hein, tia. Esse pet eu não conheço, não, hein. Eu também tô num labirinto aqui pra pegar um coelho, tia. Não, não é um coelho não, tia. É uma raposa fêmea. Uma raposa fêmea. Já cheguei aqui. Do outro lado. Aquele ali eu já peguei. Aquele ali eu já peguei. Um minuto, tia. Um minuto. Um minuto. Vai, 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 vai. Vai passando. Vai, vai, vai. Vai passando. Vai, vai. Olha, na árvore tinha um passarinho, tia. Mas não dá pra pegar. Não dá pra pegar. E eu vou entrar aqui nesse lugar. Vamos lá. Vamos lá, pandinho. Vamos lá, pandinho. Nossa, o pandinho é rápido, tia. O pandinho tá mais rápido do que o The Flash. Vai, isso. Tô ali. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando lá em cima. Tô chegando lá em cima pra pegar... O que que eu vou pegar dessa vez? O pato marreto? Ah, é o abutre, tia. Peguei um abutre. Peguei um abutre. E vou pegar um coelhinho aqui, ó. Peguei um hacky rabbit, tia. Hacky rabbit. Não peguei a orca. Vou pegar a baleia. Vou pegar a baleia. Peguei a orca. Você pegou a baleia? Peguei. Eu não peguei, tia. Eu não peguei. Tem uns buracos aqui pra passar. Ai, meu Deus do céu. Um buraco. Ai, meu Deus. Ai, não dá pra pegar. Não dá pra pegar, tia. Você já tentou? Já. Já tentou? Então eu vou tentar cair aqui, ó. Pra ver se eu... Ai, tia. Tô no escuro. Tem uns buracos aí que a gente não consegue sair. Eu tô no escuro, tia. Não sei o que é pra fazer. Ai, o que é que você acha a bichinha? Eu acho. Será? Será, tia? Será? Será? Não, tia. Eu acho que eu tô preso aqui, viu? Tá. Nas garras da... Nas garras da... Da água escura, tia. Da água escura? Da água escura. Não entre na água escura, tia. Não vou entrar. Morri. Ih, tia. Esse aí eu não fui, hein? Esse aí eu não fui. Bem devagar. Esse eu tô falando verde. Esse aí eu não fui. Eu queria pegar a vaca, tia. Mas não vai dar pra pegar a vaca. Ai, mimosa. Então eu vou pegar a orca aqui, tia. Ai, a orca dá. A orca eu vou pegar. A baleia a orca. A baleia a orca. Pronto, peguei. Tia, fechou dez minutos, hein? Ai, tia, falta quatro. Pega o último. Pega o último, tia. Ai. Pode pegar o último. Eu não deixo. Deixa? Deixo. Deixa você pegar o último. Vai, vai. Corre atrás desse. Corre atrás desse. Peguei um cocodilo. Leão. Pegou o leão, tia? Aê, tia. Você foi muito bem, hein? E aí? Você foi muito bem, tia. Vamos contar quantos você pegou e quantos eu peguei, tia. Tá. Pode ser? Vamos. Deixa eu ver aqui. Quantos eu peguei? Vamos ver. Peps. Espera aí. Vamos nos encontrar em algum lugar? Peps. Vamos, vamos nos encontrar, tia. Na frente do celeiro, tia. Na frente do celeiro, aqui, ó. O celeiro. Olha lá, o celeiro lá. Eu tô pulando lá. Tá vendo? Eu tô vendo, né? Vai que você encontra algum bichinho aí pelo meio, tia. Aê, aê, aê. Vai, tia. Vem cá. Vem cá comigo. Porque daí a gente vai ver quantos bichinhos você pegou, quantos bichinhos eu peguei e vamos tirar uma foto, tia. Isso. Isso. Chega aqui. Chega aqui. Isso. Aê. Aê. Onde que é? É aqui, ó, tia. Nesse aqui, ó. 26, tia. 26. Vamos lá. Eu peguei. Tá lá em cima, tia. Você pegou 20, tia. Eu peguei 20. 20, tia. Então, eu ganhei, tia. Dessa vez eu ganhei, tia. Dessa vez eu ganhei. Você é muito boa, mas eu ganhei, hein, tia. Eu peguei 500 bichinhos. 20 bichinhos, tia. Parabéns, tia. Parabéns. Onde que apaga? Me deixou no vácuo, tia. Me deixou no vácuo. Aqui de novo, tia. Olha, tira uma foto. Olha, o que eu... Você é vitoriosa. É vitoriosa, tia. Você já é uma vitoriosa. Eu peguei uns exóticos, gente. É, isso mesmo, tia. Pegou e eu peguei uns raros também, tia. Olha lá. Aproveitar que o Pedro está aqui e vamos tirar uma foto, tia. Tia. Olha lá, o Pedro e a Bibi, a Bibi perigosa, tia. Bibi perigosa. Bibi perigosa. Vamos lá. Fotinho. Olha lá, chegou mais. A Lara chegou e a Mari também. Fotinho. É isso aí, tia. Parabéns, tia. Parabéns. Você foi muito bem e eu também fui muito bem, viu, tia? Isso. Já amei esse jogo, tia. Agora a gente precisa voltar para ver se a gente consegue pegar mais. Mas para isso, tem que deixar no bilá. Deixa no like que a gente volta com esse jogo. Muito, muito, muito. Não é isso? Tia, queria agradecer todos os pandinhas pelas felicitações, pelos parabéns para a tia, pelos parabéns para mim. A gente amou demais. Fizeram vários edits no TikTok. Amei todos. Vou olhar com calma, vou dar like, vou mandar, se não for meu amigo ainda, já vou seguir de volta. Ou sim, né, tia, se eu não for o amigo, na verdade. E é isso aí, tia. É isso aí. Obrigada. Obrigado mesmo. Os presentinhos online. Exato. Eu já pedi ao comum, já respondi ao mundo, um monte de gente também, tanto no Insta, quanto no TikTok, quanto no Face. E agradecer mais uma vez a dobradinha de Niver. Muito obrigada. Muito obrigada. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você já gostou desse vídeo, deixa o número de like, deixa eu saber que vocês gostaram e continuar produzindo vídeos como esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.